Com Jesus a mim, todos os que são fieles ao bom capitão, Alguém receita-me, convulcada-me. Se alguém cansado se encontra, sem forças para pelejar, O Senhor quer te ajudar, a vitória alcançar, O maldecendo avançar, e nos a Jesus cantar, E da salvação falar, almas ao Senhor levantar, Verde, vamos terminar a batalha aqui, Vem pra sempre descansar, com Jesus a mim, Todos os que são fieles ao bom capitão, Alguém receita-me, com o cabalhão. Graças a Deus! Vemos também que esse louvor é maravilhoso, né? Pena que está vendo o nosso cantar também, Justamente cantando, está de louvor muito maravilhoso, E te levar escudos na fé, pois a peleja dura é. Está vendo? As lutas, as dificuldades, as perseguições, é dura, Mas você tem que levar escudos na fé, Para que você seja vencedor, Para que você seja desejado pelo Senhor, Para que você possa chegar lá no final, E o Senhor abre os braços e te recebeu. Grande santo é o nome do Senhor, Se alguém cansar de se encontrar, Sem força para planejar, Só tem que ajudar. Quantas vezes você acha cansado, Você está cansado, Quantas vezes você acha sem ganho, Mas cama ao Senhor, Porque Ele está para te dar uma coragem, Uma força, Um renovo, E você continua baixando, Você continua passando pela prova, Pela luta, Mas você é um vencedor, Porque o Senhor está contigo, Vamos passar por falar para a nossa irmã Maria, Dessa grande nome de Jesus, Glória a Deus, Aleluia, Santa é o nome do Senhor, Grande santo é o nome do Senhor Jesus, Aleluia, Glória, Grande santo é o nome do Senhor, Aleluia, Amém. Amém. Pelo mundo obrigado, Desde que morreu Jesus, Pela cruz, Do calvário, Os pecados carregou, E de novo a luz entrou, Com o sangue que emagou, Do calvário, Pelo sangue, Pelo sangue, Pelo sangue, Somos redimidos, Pelo sangue e carne sim, Pelo sangue, Pelo sangue, Pelo sangue, Pelo sangue de Jesus, Pelo sangue, Pelo sangue, Pelo sangue, Pelo sangue, Pelo sangue, pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carne sim, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui meu salvador, queimado, comprenhador, o Calvário. Um cordeiro divinal, padecer na cruz do mal, oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carne sim, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Glória a Deus, queimado, este sangue, que você tive de todo o pecado, este sangue maravilhoso, pelo Calvário, que foi derramado por muitos de vocês. Glória a Deus, obrigada pela oportunidade. Glória a Deus, queimado, convido a você para fazer a parte da sua fé, queimado, este sangue maravilhoso. Glória a Deus, queimado, grande Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, queimado, grande Deus. Glória a Deus, queimado, grande Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, queimado, grande Deus. Amém? Amém? Amém! Vamos para o momento das ofertas montadas. Vamos orar para que Deus venha receber essas ofertas. Amém? Em nome de Jesus, Pai amado, abençoa o Senhor das ofertas. Abençoa, Pai, todos que puderem contribuir. Abençoa aqueles que também não puderem estar abrindo portas e abençoando que nós possamos conquistar a tua casa com alegria. A gente agradece, irmão, de Jesus. Amém? E a paz do pastor Carlos. Rapazes, Senhor Jesus Cristo, queremos também saudar os irmãos que estão assistindo o povo. Deus abençoe todos vocês no nome do Senhor Jesus. Amém? Amém! Amados, abra sua vida, por favor, em Romanos, capítulo 7, versículo 25. Nós estamos, hoje, iniciando aqui, mas como já colocamos na internet a parte 1, esta aqui é a parte 2 do tema Vencendo os Convites do Pecado. Amém? Amém! 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 quer dizer em Romano 7.25 Eu agradeço a Deus porque segundo a carne sou um escravo da lei do pecado. O que está dizendo? Segundo a minha carne eu não sou nada. Segundo a minha carne, irmão, só que eu me pego a misericórdia pela graça em Deus. Vocês sabem que o Paulo foi até o terceiro céu. Pega por favor, segundo a capítulo 12. Paulo foi até o terceiro céu, irmão. E aí, para que ele não se sobrevivesse e se tinha um freio. Vocês sabem que Deus respeite a nossa carne e o Espírito. Paulo, irmão, segundo a Coríntios, capítulo 12. Acompanhe aí, por favor, a partir do versículo 7. Segundo a Coríntios, capítulo 12. Paulo tinha um espinho na carne. Eu quero dizer para você que muitas pessoas tinham espinho na carne e era uma doença. Não é doença. Era um demônio que os profeteava em uma batalha espiritual. Vamos ver aqui. Segundo a Coríntios, 12, 7. E para que não se sobrevivesse. Para que era essa a intenção, irmão? Para que ele não ficasse soberano. Um homem que chegou a descer do céu. E que tinha revelações que ninguém tinha. E que Deus revelou para ele a doutrina. E que ele tinha uma comunhão com Deus que ninguém tinha. Então, Paulo foi o único jeito que Deus achou para ele continuar humilde. Porque é o seguinte. Se Deus tivesse esse espinho de Paulo, Paulo achou que seria. Isso é melhor. Mas Deus falou, não. Se eu tivesse esse espinho, você ia ficar soberbo. Você perde a salvação. E esse espinho te mantém humilde. Veja. Veja só. Segundo a Coríntios, 12, 7. E para que não se sobrevivesse com a grandeza das revelações, por causa das revelações, foi-me posto espinho na carne. Escute bem. A palavra carne, nossa, nós sabemos que ela está em português, mas ela está escrito em grego. A palavra carne aqui é Sars, S-A-R-X. Não é carne, soma, corpo, físico. Espinho na carne não é doença física. Hoje você tinha problema dos olhos, outro lado tinha problema de epilepsia. Não. A palavra grega aqui, carne, é alma. O espinho na carne significa uma aflição na sua alma. Muitos historiadores dizem que era nova tanto de Deus e ele foi enviado a pregar os gentios. E Pedro foi enviado a pregar os judeus. E Paulo teimava de pregar os gentios, os judeus foram aprendejados. E ele chegou a todos e ele preferia morrer para ver os judeus salvos. E ele dizia, não prega para os judeus, porque você não vai chamar. E ele teimava. Você sabe por que Paulo morreu? Você é de novo. Porque o profeta Álvaro falou, não vá para Jesus, não vão te ouvir, vão te prender, vão te matar. Ele falou, estou pronto para morrer. Foi lá. Então Paulo amava tanto de judeus e os judeus o desprezavam tanto que muitos dizem que era o espinho na carne de Paulo. Ele amar tanto e ser tão desprezado, ser tão percebido e maltratado. Pode ser que não seja esse. A Bíblia não fala para o espinho na carne, mas fala que era algo de humilhado, Paulo. Pode ser que o espinho na carne não quer, irmão. Você largou do vício, não sente nojo do vício, daquele terceiro do vício. Mas você diz, não. Não. Todos os dias. Isso é humilhante, porque você quer ser santo totalmente e de repente você sente tentado a ir. Tentado ao sexo, ao casamento, ao adultério, ao ar. Não é Deus que tem o teu irmão. É tocado a fraqueza em nossa carne. Um dia você tem um corpo glorificado lá no céu e não serão sentados. No passado, Jesus nos pergunta a culpa do pecado. Hoje, o Senhor nos liga do quê? De ser dominado pelo pecado. Nós não precisamos ser vencidos pelo pecado, mas nós somos tentados. E tentação não é pecado, mas é levonoso. Porque a gente não quer ver pensamentos impuros. O nosso espírito geme. Irmãos, para ser como um anjo, só pensamento de fé. Como a gente fica triste quando fica ansioso, preocupado, não morado? Como a gente fica triste quando se sente derrotado, irmão? Quando você quer amar o irmão e fica com um sentimento ruim em relação a ele? Ou você é tentado a preguiça, avareza, amor ao dinheiro? Então, todas essas tentações, elas são renunciadas, mas não são extintas. Porque a gente gostaria que fosse extinto. Que desaparecesse, reis. Mas Paulo orou três vezes, pedindo a Deus. Tire, tirem esse espinho na carne. Ele falou, não. É mais útil você com esse espinho, se humilhando, porque se eu tirar esse espinho, você vai ficar cabarola, você vai se achar o cara. Então, esse espinho na carne aqui não é doença, porque Deus não prova com doença, ele levou as incapidades. E ele não prova com o valor do dinheiro. Esse espinho na carne não era. Falta o dinheiro. Era na alma. Uma aflição, uma tentação, uma perseguição. Vamos ver? Por causa disso, três vezes pediu ao Senhor que eu afastasse de mim. Então, ele disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoou na fraqueza. Irmão, olha o equilíbrio do Espírito da alma. Nós temos que lembrar que no Espírito nós somos fortes, somos salvos, somos ungidos, somos o corpo de Cristo. Esse equilíbrio, irmãos, no Espírito nós somos santos, mas temos que lembrar que temos uma alma que às vezes pensa coisa errada, que tem que confessar, que tem que se humilhar, que temos uma carne para se renunciar e temos esse equilíbrio do arrepetimento e a fé. Se por um lado você é justo, por outro lado você precisa de arrepetimento. Não que se está em parte de culpa e condenação, não é isso, mas mesmo você sendo santo, você falha, você erra até involuntariamente, até do pensamento. Então aqui Paulo, estava lutando com a sua alma. Ele diz, depois em Romano 7, que diz assim, eu agradeço a Deus por ser imperfeito assim, porque assim depende do Senhor. Assim, irmãos, todos nós, temos que carregar o faro de ser o Espírito perfeito. Galatas 6, 5, na Bíblia mesmo fala, todos nós temos que carregar o faro de ser o Espírito perfeito. porque, irmão, o aperfeiçoamento de Deus é assim, conforme você vai se humilhando, Deus vai trabalhando na sua alma e te libertando, te restaurando. mas chega uma hora, que eu começo a ficar meio ácido e crítico. Por que eu não meio cigarro e você não meio outro? Por que ele não meio uma hora? Quando o soberbal começa a subir, eu laço a humilhar. Aquilo que você já venciu há muito tempo, que parecia que você nunca mais ia cair naquilo, você é tentado novamente. porque naquilo que seja o mundo, você é um homem. Aí você vai ser tentado na ilha, essa pessoa que já era manso. Entende? Então, o que acontece é que Deus não quer que nós pecamos. Mas, pior que o pecado é a soberba. pior do que pecado se humilhar e se limpar é continuar sujo e soberba achando o humilhar de Deus. Então, quando o Paulo ele ficava que nem embavando, ele ficava lá todo Deus permitia que ele fosse humilhado. Porque Deus não tem o que é ninguém, mas ele permite. Proveio de Paulo. Quando o Paulo se desviar, ou eu, você desviou para a esquerda ou para a direita ou desviou do santo, tem uma benção. para que a gente se humilhe. Porque aquele que nos humilha voluntariamente vai ser humilhado assim. Sonhos impuros. Se meter em confusão que não precisava fazer isso com pessoas. Aí dá mal de estímulo, mas se fica envergonhado. Entendeu? Essas coisas o que é que nós passamos? Mas se for soberba vai passar. E Paulo diz que aqui o poder de Deus se atravessou na minha faquera se transformou. De boa vontade para que você me gloraria para que você rebolse o poder de Deus. Irmão, para que Paulo tivesse o poder de Deus colocasse a mão no inferno e fosse curado. Para que Paulo tivesse o poder de Deus eu tinha que ser humilde. Ele falou, para que o poder de Deus flua na minha vida eu tenho que ser humilde. Então toda vez que eu vivo soberbo lavei o espinho na carne e falei, baixar a bola e dizer, epa, sou como todo mundo, não sou melhor que ninguém, quem sou eu que ajude aos outros, quem sou eu que eu falo da menos outros, quer saber na coisa, eu sou malicitado, eu também preciso da misericórdia e aí a pessoa baixa a bola. Mas, sabe irmão, que a vaga da rosa de todo, Deus não quer que a gente passe por isso, isso é o último caminho. Mas se Paulo precisou, talvez, precisam ser amamentados no testamento e se ele não tinha chegado lá ainda, imagina aí você, então era mais útil que o Senhor ele sendo tentado de se agarrando em Deus do que não ser tentado e se sentir superior. Aí, irmão, você está humilde, você fala, gente, já superei isso 100%, isso aqui nunca mais, acabou, aí você começa a ficar sovendo e começa a cantar na mãe. Você fala, meu Deus, só a tua misericórdia. Porque Deus permite para você ver que você precisa da misericórdia dele. E aí, você precisa ter misericórdia dos outros também. Porque a pessoa começa a ficar cruel, irmão. Ela começa a orar, a jejuar e começa a falar, eis os canais, eis o seu poder, não sei o que lá. Irmão, tem gente que parece que é muito contra o povo, né? Eu coloco no celular de box aqui, eu marco o horário, e digo assim, ae, seus pecadores, mas o que tem aí, você vai do inferno. O que é isso? Não é assim. Todos nós somos iguais. Ninguém é melhor que ninguém. A Bíblia diz que todos os pecadores carecem da glória de Deus. Romano 123. Então, se você acha meio genical, dá uma pulida aí na tua orelha, mexe um pouquinho na tua asa aí, e volta o levão. Porque nós, seres humanos, somos tentados, irmãos. Na preocupação, às vezes, na inimizade, marro, soberbo, impureza, caridade, preguiça, muita coisa. E às vezes, a isca que funciona para um, funciona para o outro. Sabe, existem vários tipos de isca para pegar vários tipos de peixe. Tem peixe, irmão, que se você tomar uma isca, ele não vai. Então, o diabo, ele sabe, se ele tem que tentar com cigarro, eu não sou tentado com cigarro, mas ele sabe qual área que ele, eu tenho que ser corretivo, qual o teu santo, Jesus. Entende? Cada um de nós tem uma árvore no centro do jardim que todos os dias precisam escolher para eles e dizem assim, não, Jesus, eu renuncio, irmão Jesus. E enquanto você está renunciando a isso, você tem autoridade. Uma hora que você toca no pecado, você morre espiritualmente e começa a continuar. O pecado é o marco. Então, renunciar sempre. Então, o momento que você chama pecado de pecado e se cobre com sangue, aquilo ali não é computado. Primeiro, eu coloquei os outros em 21, quando eu chamo pecado de pecado, Deus diz, esse pecado não me separa de ti, não impede de eu te abençoar, te curar e te salvar. Se eu vier agora, você está salvo, porque você vai ter o sangue. O ladrão da cruz, irmão, no momento que ele crê que Cristo se arrependeu, ele nem tinha mudado o comportamento. Você precisa estar conduzindo, mas você sai, não dá o comportamento. Isso é legal. Santificação e depois, certo, irmão? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, no momento que você diz assim, você ouve uma mensagem com o Esra, e escope uma área que você está falhando, Senhor, tem misericórdia, qual que você tem? desde o momento que você chama o pecado de pecado, o sangue te cobre, até você se sentir longe desse pecado, responsabilidade do Espírito Santo. Não é mais computado, não atrapalha a salvação, não atrapalha a Deus, os outros podem estar julgando o que você fez, mas o sangue já te pegou. Os outros estão vendo, falando, mas Jesus já te limpou. Então, no momento que você chama o pecado de pecado, aquilo não é mais computado, mas você continua se humilhando, confessando, Deus não atribui aquilo, pecado na sua vida, porque o sangue de Jesus foi derramado. Está em 1 Coríntios, pega a sua Bíblia, 11, 31. E quando eu julgo a mim, Deus não vê o pecado, Deus me julga. Ele tem que tratar comigo quando eu não estou julgando, o pecado é o culto, o caminhão do inferno, eu não sei tratar, mas aquele que eu estou chamando de pecado, estou me humilhando, este Deus não julga em outra, esse pecado vai aparecer. Por exemplo, se você tem uma vida na sua vida, irmão, você está se humilhando, confessando com o pecado, eu jamais vou permitir que isso seja disposto a jogar no antirador, ninguém vai saber, porque Jesus levou o um tente, mas se você não se humilhar, não confessar, Deus vai fazer uma vez que o Davi vai expor para todo mundo. Se você não se humilhar, não chamar pecado, pecado, for no penitente, não se humilhar, não cumprir com o sangue, Deus vai permitir que toda a igreja saia do seu pecado. Mas se você se humilhar, isso não vai existir, o que vai sair de você vai ser o santo, o que vai sair de você, Jesus, as pessoas não vão ver esse pecado, vão ver Jesus no santo. Entende? isso é muito importante nós entendermos, a soberba é pior do que o pecado. Nós aprendemos com o espinho na cara de Paulo, que pior do que o pecado é a soberba, porque a soberba faz com que eu permaneça o pecado. Então, Deus não nos tenta, mas Ele nos liberta gradativamente, segundo a nossa comunhão com Ele, para levar para a comunhão mais profunda. Onde é que Deus está libertando, irmão? a pessoa numa área, ela está começando a crescer naquela área, e Deus está libertando ela, aí a fina soberba, Deus permite que ela cai, para ela reconhecer sua miséria e se voltar para Ele. Ele não quer isto, é com destesas, mas Ele permite. Ele permite porque Ele não quer constar o inferno, Ele corrige, açoita, para você viver. Agora, melhor nós entendermos que Deus não tem apenas o sangue de Jesus para nos perdoar. Deus, o Senhor Espírito Santo para nos renunciar do pecado. Porque agora, irmão, você voltou uma mensagem como essa e dizer, ah, pastor, já que eu sou falho mesmo, eu vou ser desde minhas falhas, já que eu tenho essa imperfeição. Não, não arrume desculpa, a graça não foi dada para você pecar, a graça foi dada para você descer o pecado. Romano 5,20 diz que aonde é um novo pecado, é o super amor à graça. Portanto, o poder de Deus é tentação e sofrimento. Mas não é como você fazer um tentado, ah, pastor, a carne é fraca, se a carne é fraca, vença ela. Se a carne é fraca, como é que você é vencido por ela? Você é mais fraca da carne? Se a carne é fraca, você é espírito, você pode. Se a tua carne é fraca, taca o jejum dela, taca o coração e não deixa ela de nascer. Porque tem gente que é alguma desculpa, É, pastor, a carne é fraca. Carne é fraca, pecado e vitamina. Então, se a carne é fraca, vamos viver uma vida de santidade. Amados, pegue o Deuteronômio 7,22. Então, se você colocar um monte de abacate verde, Deuteronômio 7,22. Se você colocar um monte de abacate verde, eles não vão amadurecer tudo no mesmo dia. Cada um vai amadurecer numa época. Sabe por quê? A conversão é a única, Ricardo. Não tem duas conversões iguais. cada pessoa tem uma história, um trago, um passado. E cada conversão é única. Podendo trabalhar de Deus na nossa vida, às vezes parece demorado. Parece que irmão que deslanja, vai na frente. Não importa. Deus está trabalhando na nossa vida, nós temos que ter paciência também. Porque Deus conhece, irmão. Deus não vai atrasar nem o dia. Nem o dia que for necessário. Você sabe aquele povo do deserto que ficou guardando, pastor Daniel? Mas Deus não queria ficar sempre atrasado. O que Ele permite é o que nós precisamos. Quanto é exato que Ele faz isso, irmão? Então, o trabalhar de Deus na nossa vida é demorado, sim, irmão. Ele é demorado. Mas Deus sabe o que está fazendo. Deuteronômio 7, 22. Achá? O Senhor teu Deus lançará fora as nações pouco a pouco diante de ti. Não poderás destruir as todas de pronto para que descense o campo se não te brilha contra ti. Sabe o que eu quero dizer? Se eu der a terra prometida para vocês, todos aqueles habitantes que estão ali sumindo, se vocês tomarem a terra, os animais selvagens vão matar vocês. Porque é preciso que você vá começando a terra pouco a pouco, pouco a pouco, enquanto vocês estão crescendo, vocês vão povoando a terra e aí vocês podem nascer os gigantes e os animais as férias. Sabe o que isso significa? que se eu vencer espiritualmente muito rápido as férias dos demônios por causa da soberba para me derrubar. Não foi pela soberba que ela saiu. Então, se você for vitorioso muito rápido, você fala, porque eu tenho fé que você não tem fé. Eu toquei um mês, ó, fui curado. É, porque eu tenho fé para prosperar. Por que você não prospera? Está vendo? Não quer, irmão? Essa pessoa, ela cresce muito rápido, ela não valoriza. E ela começa a achar que ela é melhor que os outros. então Deus tem que ir em Bãe Maria, sabe? Aos poucos se te ficando como camarada. Porque, se a pessoa crescer rápido, o que significa? Pega lá, por favor. Pega lá, é... a tua Bíblia, a tua Bíblia, em... 1 Timóteo, pega a tua Bíblia, por favor. 1 Timóteo 3, 6, diz assim, que a pessoa que for lhe, não dá um microfone e não dá título, cargo, não dá ministério. 1 Timóteo, capítulo 3, 5, 6. Mas só vai em coisas pequenas. Dá para ela uma oportunidade de louvar, não dá ministério louvão de louco. Não dá louco para ela o título de pastor, e aí ela começa a se inchar e vai cair. Tem um teste aí em coisa pequena. Você vê que Eliseu lavava a mão de Elias. Quando Elias saiu, Deus levou ele, que ele deu. Tudo é um tempo. Ele não tem um tempo que Deus está trabalhando. Então, o que diz aqui em 1 Timóteo 3, 6? Não vai tacando o óleo, não vai promovendo um novo convertido, porque ele vai dizer eu estou há muito tempo na igreja e já sou o cara. Aí ele vai cair. Ele vai cair. ele vai fazer a coisa. Porque não, o conhecimento bíblico vem rápido. Se a hora de jejum a opção vem rápido, mas o caráter demora. O fruto do Espírito Santo demora. E na vez que você conhecer a Bíblia, levantar no caifou, se você não tiver caráter, vai ter problemas de racionamento, vai dar um testemunho, as pessoas vão falar e vão dizer é, está lá no microfone, vai, 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 vai. Então, isso tem um um testemunho irrepreensível lá fora. Para que as pessoas digam assim, é, está na minha igreja lá com o microfone, não do dia está fazendo isso, falando aquilo, comprando no pagão, está entendendo, meus irmãos? Veja, 2 Timóteo capítulo 2, por favor. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20. Então, toma muito cuidado de exigir alguém, dar mistério para alguém, vai provando em coisas pequenas, vai dando pequenas oportunidades, se ele confiar no povo, não se coloca. Porque, irmão, dá o microfone fácil Agora, eu quero ver que eu te dá Mas fica um bicho, irmão Já fica nervoso Você quer ver, irmão? A pessoa vem um por três vezes Se não der o microfone, ela vai para o que é a igreja Porque a fé é do forte Ela quer oportunidade E deixa eu estragar assim E tem isso, irmão Você não sai, você não está aqui para trabalhar Para Deus te animar Você está aqui para ser trabalhado E tem igrejas que não querem Se a pessoa cai e para a queda Vou dar uma profissão ali para o Ricardo Ricardo, você vai cuidar da cantina Irmão, você vai cuidar da coreografia A pessoa cai e para a queda E não já dá a profissão para segurar ela na igreja Você vai dirigir o rap Você vai cuidar das senhoras Eles dão cargo para a pessoa A pessoa chegou ali, irmão, chegou na igreja Dão cargo Isso faz um mal para a pessoa Porque o diabo vai em cima da pessoa que tem cargo E a decisão de preparar para isso Não pode ser a jogar no fogo a pessoa Nem sempre vai fazer Os caras não estavam dando aula para as crianças E a família era salva Ela nem conhecia a Bíblia E jogaram ela para dar aula para as crianças Isso é absurdo, irmão Tu tem igreja que pensa que o empreendimento está no cargo Mas a Bíblia diz Não faça isso Irmão, tem gente que tem que dar um microfone presente Para ele ficar em casa Porque se não... Dê um microfone e a pessoa é viva Ó, está no banco, está morto Dê um microfone Ai, não, o microfone está vivo Parece que... O que é isso? Está com a lei Vocês estão mortos Vocês não glorificam Aí só com o microfone O outro não está cantando E ele... Tá bom Pegou o microfone Opa, aquele microfone Eu não ouvi o microfone Microfone latria Parece que é mais microfone do que qualquer coisa E você dá o microfone não é fácil Depois que você deu o culto Depois que você dá o microfone Você tinha... Eu não ouvi o bicho Aí ele quer derrubar a igreja Aí ele fica violento Ele fica bravo Ele começa a... Por quê, por quê, por quê, por quê, por quê Por quê, por quê Que nem a mamãe falou Eu quero... Ela veio aqui no culto e falou assim Eu quero que a igreja seja assim Gritada assim Eu falei, mas parece que ele decidiu você Aí eu estou rebado Porque parece que a pessoa não vem para ser meniscada Não vem para ser trabalhada Não vem para se arrepender Não vem para se converter Parece que vem para... Não sei para quem é Acho que é complexo Sabe o que é que você não quer A gente tem o microfone para se aparecer Para que os outros vejam Para ficarem sempre a atenção Ó, todo mundo está vendo para mim Olha só, que bobagem O que é que eu pareço é Jesus Cristo É nós, né Coisa tola Coisa tosca Então A Bíblia diz Segundo de Móveis Você achou aí? Capítulo 2 Segundo de Móteo 2,20 Acabando da Casa de Deus E do Trabalhar do Espírito Santo Na nossa vida Olha só Segundo de Móteo 2,20 Ora Tem uma grande casa Não há somente Pensilho de ovo E de prata Há também de madeira De barro Alguns para muitos para o Senhor Assim sim Olha o que diz o C Está vendo o C aqui? Ser alguém Segundo de Móteo 2,20 E ficar dessas coisas Aí sim Vai ser base de honra Então tem que trabalhar Na nossa alma Muita coisa tem que sair de nós A pessoa é carnal A pessoa tem uma linguagem carnal Uma história da humanidade Uma história da humanidade Uma história da futebol Uma história de terror Uma música do mundo Que quer o telefone Para quê? Né? Então a gente tem que Entender O mundo é separado Separado Eu vejo hoje Que 90% dos pastores Acham futebol normal E o pastor vai dizer A vida descompetições Aqueles que passam As coisas vão no momento certo E você tomou Tudo com música do mundo Esses pastores São contaminados Senta ali Escuta a palavra Escuta a palavra Preste atenção Então meus amados irmãos Aqui Zé dizendo Olha só Foge do outro sim Das paixões 22 Foge das paixões Irmão Moel Estinga as paixões E vira anjo Sabe aquele jovem Vindo a cantar A pessoa tira a roupa Põe a roupa aí Para com isso Não é assim não Vai ser cantar Não virou anjo Ele não Está com tão glorificado E gente quer Canção em teu nome Se a pessoa tira a roupa Para com isso Põe essa roupa Que é Pai isso não Não existe isso não A pessoa é cantada Mas ela deve fugir Não devemos tentar A Deus Ai você sabe Que você é um ponto fraco Você sabe Que Deus ali Te leva a bebida Para a droga Foge Você sabe Que aquela programação Te leva a cair Foge Foge Daquilo que você sabe Que eu estou muito fraco Agora eu sei Que eu tenho um buraco ali Eu vou ali Logo Tu sabe Que eu tenho um buraco ali Eu vou ali A Bíblia diz Foge Não tenta a Deus Não Eu vou resistir Eu vou resistir Não é para resistir É para fugir Tentação não é para resistir É para fugir Ai muita gente faz assim Não Eu já sou sarado Eu vou provar para Deus Que eu posso Não Não me deixe assustar Eu não vou ficar aí Eu não Eu estou tentando a Deus Deus é para fugir Tem áreas em que a gente consegue Resistir Renunciar Tem áreas em que não fugir Tem áreas em que não foi tratado Você sabe Que o Pai é uma mulher Que eu tenho Toda vez que você brinca Mas ela não Não Ele pode tacar alguma parede Eu não vou brigar Não Porque eu estou mal Só para Para Irmão Foge Você sabe Que está confusão Você sabe Que você vai começar Que essa pessoa Olha o problema Foge Fala ali Eu sabia Que isso vai ter Mas isso aí Foge A Bíblia diz aqui Em 2 Timóteo 2 Isto é É uma árvore No centro do jardim É o teu espinho Na carne Não tem áreas Que você tem dado Você sabe Quando você sai Com o cartão E se encastar É simbote É que o teu espinho Na carne Você sai Não sai Com o cartão Sozinho Quando você sai Com o cartão Mas vamos comigo Vamos comigo Eu estou com a vestidinha Se eu começo a tremer Se ficar 3 horas Sem castar Então você sabe Que o teu ponto fraco Não vai lutar Se o teu ponto fraco For na área sexual Aí eu vou Ficar olhando Para a família Saia da mesa Não Peraí Jesus Eu não vou cair Eu não vou cair Eu não vou Não Você sabe Que o teu ponto fraco Para a família Derrote O teu sangue Não a gente olha O segundo olhar Porque aí Vai quebrou mal Vai quebrou Jesus Não é para quebrou É para a família Para fugir Então Deus não tem que ter mão Mas Ele vai libertando Ele de os povos Em 1 Coríntios 10, 13 Diz que nunca haverá tentação maior Que nós podemos suportar A Bíblia diz Em Romano 5, 14 É que eles De base da graça Não caírem do pecado E em 2 Pedro Capítulo 1 Versículo 2 Ou 4 São exemplos Uma maior empresa E que através dela Nós escapamos do pecado Então o pecado Ele é mais fraco Que o nosso espírito Mas ele é mais forte Que a nossa carne Se eu estou no espírito Eu venço Romano 8, 13 Mas se eu estou na carne Eu caio Já na toda tem dia Que você está forte Espiritualmente Você leva tudo Com uma beleza A pessoa A pessoa vem do seu lado E diz Calma Está tudo bem Mas nada te aperta Tem dia que você está Uma maravilha Mas tem dia que você está Inflamado Riscou Foz Entendeu? A pessoa não está legal Bom dia Bom dia E quer não ser vergonhada Você vai para o inferno Então cuidar com a tua língua Porque ela trabalha contra você A língua está no meio do corpo E quer contaminar todo o corpo E quer nos levar para o inferno Uma língua domada Não é só para o Espírito Santo A Bíblia diz que o homem Nenhum domina a língua Aquilo que te dá a língua dominada Não é o refeito Só o Espírito Santo Para domar a língua E o Espírito Santo Todos os anos Que língua Você quer que os homens Porque se viver Com unir o Espírito Santo A Bíblia Do Espírito Santo Sabe o que é? É só abrir a mão Que você vai ver Tomar o cheiro Começa a dar uma vontade Se todo mundo tem gente Até que fale uma coisa Só caladinha Puxa o meu inteligente Puxa que a pessoa doa Aí ele abre o cara Pronto Então toma cuidado No peixe morre pela boca Toma cuidado Porque aquele que você pensa Que já superou 100% Se você tiver o seu verbo Muito alto Você vai cair naquilo Você vai cair feio Porque quando o homem Começa a se achar Começa a julgar os outros Começa a se ásper Começa a cobrar Com o comportamento dos outros Começa a pensar Que ele é bom Eu sou grossa Porque eu oro Porque eu não te julgo Eu não te julgo Porque eu não te julgo Quando você começa assim A ferro Vai cair feio Vai escolar o nariz Vai ficar aqui no nariz Eu não estou Escolar Deus quer isso Mas ele permite Porque é uma lei espiritual Tudo aquilo que se sobrepesce Vai cair Então toma cuidado Vamos ficar Com o meio de evitar Vamos Com o rosto do pó E para ele ficar Ajudando os outros Vamos tratar O nosso coração Porque todos nós Precisamos vencer Os comércios do pecado E todos os dias O pecado Ele fala Você pensa o pecado Ele vale Todo dia Todo dia o pecado Convida a gente Irmão Irmão Parece aquela pessoa Não se sedia Aí você não quer mais Mas todo dia Irmão Vamos Não é assim Irmão E todo dia Não Não Você pensa que ele cansa Dizem Já resolvi tanto Não Todo dia O pecado Bate a porta Gênesis 4,7 Mas cara Você é tentado Então não é que você Não tem o Espírito Santo Porque você é tentado Não é? Você tem o Espírito Santo Você tem a fé Mas todo dia Você diz Não O resto da nossa vida É bom Mas lá no céu Não vamos ser tentados Lá no céu Não vai haver Mas aqui nessa terra Nós somos tentados E precisamos Vencer os convites Do pecado Primeiro Ser lindo Nossos pontos fracos Sendo humilde Tratando com graça Pedindo oração Para os irmãos Quando o vento não está bem Quando você vê Que você vai cair Em tentação Peça oração Para os irmãos Desabafam com alguém Não fica quieto não Porque aí você vai Entrando em repressão E acaba Piorando a situação E aí você comete uma loucura Quantas pessoas Irmãos Que por não se humilharem Não pedirem socorro Não pedirem ajuda Cair Por quê? Podiam dizer Eu vou assurar por mim Que eu estou mal Estou mal Diz que Chegou Uma Drag queen Para um rapaz No ponto de ônibus E falou assim Para ele Com a bíblia De baixo do braço Vamos Aí Ele era muito chique Hoje não Hoje não Entendeu? Aí amanhã De novo E aí Se você não Disse um não Bem redondo Para o pecado Ele vai voltar Sabe quando a pessoa Diz assim Ou Ou assim Ou Acho que não Tá vendo? Vamos Vamos Vai queimar A gente não pode Dar um não Ele assim Tipo Acho que não Ah não sei Não Tem que Confir No seu capeta Que você não quer Que você fala assim Não Fica olhando Fica pensando Não Acho que não Irmão Se você não for Com o pinto Diálogo A gente começa Porque ele é aquela Pessoa que fala Vamos 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 E ele fica Teimando Você tem que dar Uma mão redonda Na cara dele Vamos colocar o pé Vamos olhar Para que nós não Temos caído em tentação A Bíblia diz Tem uma hora Você pode olhar Para o dia Cuidado Com a carne fraca Você vai cair em tentação Então tem gente Que não mora E até Essa pessoa Parece que não reza Ela Fala Que não pegue Faz coisa errada Então O crente Que não mora Ele cai em tentação Tivemos Muito cuidado Se abençoe Prima Vamos orar Então E pedir a Deus Que nos ajude Porque nenhum de nós Aqui é Superman Né? Nenhum de nós Aqui é perfeito Nosso desempenho Somos perfeito em Cristo Vigir irmão Não é para lutar Contra não É para fugir Sabe o que você vai lutar Ah mas eu vou lutar Com a tentação Eu vou lá Do meu filopornográfico Eu vou lutar Em muitos E eu vou pecar Não Então você não vai lutar Você vai fugir Do meu filopornográfico Pai em nome de Jesus Opera-se Em outra versoração Nas nossas vidas E na vida dos irmãos Toma-me com nós Nos ajude Meu Deus querido A não sermos ansiosos A não cairmos Em tentação Porque o cristão Que cai em tentação Ele envergonha O teu nome Senhor O cristão Que cai em tentação Ele dá mal testemunho E aí Como ele vai empregar Como é que ele vai Envergonhizar Como é que ele vai Falar do teu amor Senhor As pessoas vão dizer Como é que você está falando de Jesus Eu vi você fazendo isso Fazendo aquilo Fazendo isso E aí vai Ficamos contaminados Envergonhados Inprestáveis Porque o mundo Quer ver Jesus em nós Se nós dermos Um bom testemunho Eles vão nos ouvir Se Deus Pai Se Deus fizer uma transformação Em nossa vida O mundo vai nos ouvir Mas se nós dermos Um bom testemunho Caímos em tentação Isso pode marcar Quantos anos Porque o Senhor Perdoa na hora Pai Mas as pessoas Não perdoam Elas vão ficar Falando dois ou três anos E vão dizer Não me venha Evangelizar não Não venha Falar em Jesus Não porque eu conheço A tua vida Então nos ajude Pai Porque o testemunho É uma coisa importante Meu Deus O testemunho É algo muito importante Em nome de Jesus Vamos orar Como estuda a evalência Para vocês pedidos Ausentes Vamos orar Para quem Os caquinhos Depois vamos pedir para Chico E fazer uma oração Para nós também E você que você Essa é um chico Nóvel Você que está enfermo Ou precisando de uma oração Para a tua família Para alguém Nós vamos orar também Amém Jesus Pai Santo que está bendito Em nome de Jesus Pai Colocamos esses pedidos Pai De a tua santa Tem a maior presença Pai Sabendo que o Senhor Já fez a obra Pai A obra é perfeita Pai Alcança cada vida Pai Aqueles que não estão Escrevendo aqui Mas que estão Nossos pensamentos Pai Pessoas que estão Precisando de cura De libertação De salvação Pai Alcança cada uma Dessas pessoas Pai Envia Senhor O teu Espírito Santo Pai Para que essas pessoas Pai Sejam salvas Invernas Curadas Pai Para que a vida De elas Se enxerga Do teu Espírito Santo Para causar Outro testemunho Pai Santo Pai querido Em nome de Jesus Pai Nós colocamos isso De a tua presença Sabendo que o Senhor É o justo e verdadeiro Pai Para cumprir A tua palavra Pai Nas nossas vidas Pai Em nome de Jesus Te louvo e te agradeço Amém Senhor Amém Glória a Deus Amém Jesus Glória a Deus Obrigado Vamos orar Vamos orar mais um pouco Com a missionária Vamos orar aqui Mais um pouquinho Com a missionária Chirme A missionária Se ele vai orar Põe a mão do coração Agora Receba essa oração Vai orar Para a tua vida Para a tua família Para os familiares Para os familiares Os irmãos Estão realmente Dispersa E crescer um pouco Prosperar um pouco Na presença Do Senhor Poderoso Deus Eterno Pai Pai Que ele te conhece Neste momento Ó Pai Ó Senhor Que Deus Nós encontramos Senhor Na tua presença Ó Pai Que ele te santo Nós te damos Graças Senhor Deus Que ele te abençoe Para a tua misericórdia Ó Pai Por mais um privilégio Senhor Ó meu Deus Que ele te podes Encontrar Na tua presença Que o Deus Que ele te podes Estar contigo Ó Pai Que ele te vejo Que esta hora Pai Que ele te abençoe E te abençoe Os familiares Dos teus servos Ó Senhor Daqueles que não ouvem O Pai amado Senhor Que nesta noite Seja tocado Pai Aquele que está enfermo Aquele que não vai Que se encontra Em dificuldade Glória 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 a Deus Ó Pai Querido Santo Quantas vidas Que eu vejo O vento Ó meu Deus Muitas vezes Achando Que não há solução Muitas vezes Achando Pai Senhor Que está Em dificuldade Ó Pai Achando Que está Só Pai Senhor E as palmas Amor Do Senhor Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Nós estamos Para precisar Cura 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 Prosperidade Livramento Libertação Meu Deus As pessoas representadas As pessoas que estão Nos hospitais Assim Nos reprosários Pessoas que estão Conosco Pela internet Com familiares Para os pais doentes Aja saúde Agora Rependemos As cadeias Correntes É pecado Perdoa Cobre Contra o sangue Ó Deus Agora Faz um milagre Faz uma operação Restalva Essa vida Essa família Toda o mal Está saindo Queima Senhor Queima Que a condição Que a despedação Toda a tristeza Toda a depressão Toda a falta de dinheiro Toda a falta de saúde Toda a pressão Saia agora Em nome de Jesus Antes do Pastor Daniel Graves Pastor Eu vou pedir Para o Senhor Que o cara Tem mais Uma oração Agradecer A Deus Nesses momentos Que nós tivemos aqui E nós vamos Com os nossos Caras Servis E alegres E depois Você assiste Esse culto Novamente Não é vida Você apareceu No culto Ali Depois você vai Assistir Você orando Ali Também Não é vida Você nem sabia Que estava Sendo formada Amém Senhor meu Deus Meu Pai Te agradecemos Pai Por podermos Estar diante De Tua presença Nessa noite Pai Te agradecemos Pai Por todos Estarem presentes Nessa noite Pai Por nossos irmãos Que não puderam Estar conosco Nessa noite Abençoa todos Pai Aleluia Nós te louvamos Pai Te agradecemos Nessa noite Aleluia Glória a Deus Obrigado Glória a Deus Pastor Daniel Finalizando Para nós Graças a Deus Às vezes o Senhor Estou ansioso Não é Um alimento Diferente Amém Amém Porque cada um Cada um Tem um trato Na verdade Não tem um meio De De tratar Alimentar E a ovelha Necessária De ser alimentada Amém Amém Uma palavra Do Senhor Amém Quanto a mão Você vê Dessa Glória Glória a Deus Grande Deus Aleluia Ó meu Deus Que a Tua paz Que a comunhão Com o Espírito Santo Senhor Fica conosco Senhor Hoje E para todos Sempre Amém Amém Que bom te ver bem Dessa Tua paz Tua paz De Tua paz Que notícia boa Você tem que Provenciar Tem tudo Pena por aí O passado Já é Amém Amém Tchau 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 Tchau